Administrar o planejamento, a construção, a manutenção e o controle de uma cidade é tarefa para especialistas. Não só especialistas em política, economia e contabilidade, mas especialistas em planejamento urbano, sociologia, história e ecologia humana. No entanto, as cidades brasileiras são hoje administradas apenas por políticos, economistas e contadores, tendo em alguns casos um ou outro engenheiro para que as obras não caiam. É bom lembrar que o ofício do planejamento urbano está restrito aos arquitetos urbanistas e que estes são os profissionais habilitados a planejar e acompanhar a construção e fazer o controle do crescimento das cidades. No entanto, são estes arquitetos urbanistas que menos são consultados, ouvidos e incluídos nas equipes das administrações municipais. Os arquitetos estão para a construção das cidades, assim como os professores estão para as escolas e os médicos para os hospitais. A ausência quase que total de planejamento e de planejadores nas cidades brasileiras é uma das principais causas das doenças das cidades e, consequentemente, dos seus habitantes. Quero aqui dar um exemplo histórico da forte atuação dos arquitetos na gestão de uma cidade, Curitiba. Há cerca de 25 anos atrás, foi governada por mais de uma década por prefeitos arquitetos. Teve como precursor o urbanista Jaime Lerner, com quem tive a boa oportunidade de trabalhar. Para os padrões do Brasil, podemos dizer que é uma cidade com alguns aspectos excelentes e exemplares. Encarou com inteligência inovadora a questão do transporte público, da cidadania e da paisagem urbana como fatores para a identidade e autoestima de seus habitantes. Com essas transformações, desenvolveu na sua população a consciência cidadã, a percepção cotidiana da cidade e a sua importância para a melhoria da qualidade de vida de todos. Mas este caso é quase que o único no Brasil, pois a maioria dos prefeitos, nas suas sanhas desenfreadas por poder e voto nas próximas eleições, cegam a sua visão e não percebem que o seu trabalho é cuidar da mais importante e grandiosa invenção da humanidade, a cidade em que vivemos. Até a próxima.